Ficando tudo aqui Foi, roscou, então tá bom Foi, meu querido Eeey Eeey O único que ele pode jogar na água Vai Não precisa exagera não Mas de 4 a 5 quilos isso aqui já dá Sem aumentar Aqui em perequê Nossa arrebenta Aqui em pereira, aqui em pereza não Ai